Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones E galera, o GTA Online está em manutenção no dia de hoje, dia 16, vai ficar... 16 de janeiro de 2014, tá? Vai ficar em manutenção o dia inteiro e eu acho que finalmente vamos nos livrar dos hackers do GTA, ok? A Rockstar mandou uma nota que o patch 1.9 foi pra preparar e essa manutenção é a primeira manutenção feita pra fazer isso, pra você ver como o troço tava grave E eles falaram que vão remover todo o dinheiro hacked, todo o RP que foi hacked e vão tomar atitudes punitivas contra quem fez Ou banir, né? Ou botar essas pessoas só pra jogar com quem fez outros hacks em sessões separadas, não vão poder entrar em sessão outra nenhuma E a galera que recebeu o dinheiro, mas não fez o macete, fiquem tranquilos que o dinheiro vai ser removido e vocês não vão ser punidos Inclusive, os itens que vocês compraram com o dinheiro que foi, teoricamente, roubado, né? De cheat Os itens não vão sumir, os itens vão ficar com vocês e vocês não vão ser punidos Então, isso é muito legal, isso é muito bom Tudo bem que a galera que ganhou dinheiro e que não deveria e gastou esse dinheiro e comprou tudo vai ter uma certa vantagem Mas a gente sabe que a maioria que recebeu esse dinheiro foi honesta, não quis gastar Eu conheço muita gente que recebeu esse dinheiro e não tava usando, não tava gastando E se gastou, comprou pouca coisa e é isso que tinha que ser E os negócios do RP também vão rodar, tudo que for ilegal nesse jogo, aparentemente, nessa manutenção vai rodar Eu só queria fazer esse update rapidinho, pra vocês terem uma ideia Nos DLCs que eles fizeram e que mudaram várias coisas no jogo, eles não fizeram manutenção Eles não pararam o jogo, eles continuaram, foi só um DLC, entrou e tranquilo, foi patch Esse não, eles pararam, ninguém pode jogar durante o dia inteiro Pra você ver como que o troço tá fora de controle Bom, então é isso, eu acredito que a partir de amanhã a gente já tenha um GTA novo, limpo, sem esses hackers Definitivamente, bom, não sei se definitivamente, mas pelo menos vai dar uma melhorada E pra esses hackers verem que não adianta eles fazerem isso porque a Rockstar vai lá e vai punir eles Entendeu? Então, eu acho que funciona mais ou menos por aí Porque eles ficaram meses fazendo isso sem ter punição nenhuma Tá certo? Então, foi rapidinho, só um update de um que vocês acharam Comentem aqui embaixo, aqui é só um vídeo extra pra falar pra vocês sobre essa novidade Tá bom, galera? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Clica no gostei se você gostou, inscreva-se se você não está inscrito E entre no canal pra ver mais notícias sobre GTA, mais notícias sobre o mundo dos games Mais nova geração e outros games, de tudo, a gente faz de tudo lá no Gameplay RJ, né? Então vamos lá, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo, valeu!